Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é o Juba Nerd, galera é o seguinte, estou trazendo para vocês a raid completa do Cropa, com o desafio da Iriute e por último o desafio do Cropa, curte aí que os raidões do clã Fúria da Rainha fizeram rápido e eficiente e que aquela conversa gostosa de sempre que a gente faz aqui no nosso canal, beleza galerinha? Curte aí como que é uma raid inteira desde o começo aí, inteirinha de ponta a ponta aí galera, já informa de despedida do nosso Destiny 1 aí, já entrando com tudo dia 13 de setembro no Destiny 2, já vai deixando aquele like, quem não é inscrito galera, Juba Nerd quer convidar, se inscreve aí poxa, tá vendo o botão vermelho, clica aí ó, vai ficar cinzinha, clicou? Não clicou? Clica de novo, clicou? Aí cara, você já é inscrito e aí é da nossa família Juba Nerd, beleza galera? Taca o dedo no like, compartilha se puder, beleza brozuzão, Juba Nerd vai ficando por aqui, curte a raid aí que o bicho vai pegar, beijo no coração, Juba Nerd vai ficando por aqui e fio! Rapaz, eu vou falar pra vocês, cara, vocês são igual o Ricardo, cara, vocês são incríveis, o Ricardo tampa o dia inteiro mano, me joga, meu, eu vou falar, vai dar uma competição boa, vou juntar Ricardo, Cris e vocês aí pra ver quem vai mais longe viu, porque rapaz do céu, olha isso, caramba, escutou aí cabeça? Não, pra mim nem briga um negócio desse, pelo amor de Deus, o Ricardo eu peguei tanto trauma dele um dia, que era 3 horas da manhã, ele falava assim ó, e aí cabeça, vai, vamos, vamos, cabeça, e um olho fechado, o outro aberto, eu rodava de sono, um dia eu fico horrível, falei, não dá não cara, o cara não tem sono, meu Deus do céu, e escutou o dia inteiro aí mano, escuta aí o que ele falou, cabeça, ó, meu amor, vacilão viu, vai fazer raid, tipo, caramba, o cara não é amigo não, que isso mano, não, não, vou escutar aí, o outro cara ficou bravo, o cara pegou o ar, o cara pegou o ar, tá diferente do meu amigo dele, mão, quererlor? O seus lindos, cês moram no meu coração, meu filho vou fazer uma raid, depois a gente se converta, valeu valeu. Deixa eu ver as minhas armas aqui também, né? Ô, aqui é arma do... é benção, né? Que vocês colocam? Para bolha? Aham. Benção. Por enquanto, ó. Dizer face. Benção. Não tem nem empado, meu defensor. A mãe passou fazendo pão, essas coisas, aí a gente usou muito o forno. Na minha espera, pô. A gente usou muito. Porra, cadê a Cris, bicho? Tô aqui, gente. Tô só esperando. É que você tá calado aqui. Ela tá com a boca cheia. Eu tô sentado. Bora lá, correndo? Vocês vão gravar não essa rádio aí? Tô gravando, tô gravando. O Ricardo, deixa eu te perguntar um negócio. É... É... Lá no... Vixe, eu morri. Quando eu vou editar meus vídeos, eu tô usando um editor do próprio YouTube. Só que tá escrito lá que ele vai ficar disponível até dia 20 de setembro. Você sabe me dizer, tipo assim, se depois dessa data, é... Esse... Vai ter um outro editor de vídeo, porque eu só sei usar esse. Que fantasma. É... Às vezes eles vão atualizar, né? A parada. Aí eles colocam lá o... Essa mensagem. Ah, entendi. Pode ser. Só sei mexer nisso. Entendi, porque eu morrei aqui em cima, bicho. Vai tomar um discurso. Você já tá vivo de novo? Tô descendo, tô descendo. Eu morri no meio do caminho. Eu tava descendo, eu morri. De novo, eu morri. De novo, eu morri. Eita, bomba nova meia mais ou menos. Pode nem fazer essa primeira. Primeira parte... Eu vou ficar aqui pra trás. Bora? Aqui ele tá jantando. Bora. Tô indo. Pode ir? Pode, já. Tão aqui já. Ai, cara. Vou morrer. Bora, bora, vai lá. Próximo. Bora. Bora. Caralho, bicho. Eu dei de novo. Avertido. Aqui ele tá jogando. Que merda. Que é isso, cara? Bora, bora pro próximo. A próxima vamos passar direto, vamos para a segunda, lá para cima viu o Juba, beleza, lá para cima. Onde que é o fantasma que tem aqui? Nascer essa lâmpada, vira a direita. Vira a lâmpada, vira a direita. O que eu peguei? Porra, aqui é uma frase que pegou bem na bolha. Bora? Vamos. Ai que é nojento. Ai, ai. Tô doido, não acaba essa tua bolha não, mano, cacera, tô pondo uma atrás da outra. Eu tenho dois titãs. É dois titãs? Bora. É, um depois do outro. Já vem, vou passar no seu dental e vou escovar meus lindos. Só para aparecer com os dentes nítulos no vídeo, né? Agora, eita caralho, tá vazado já. Eita caralho, tá indo muito ligeiro. Cara, eu tô meio traumático nessa parte aqui, toda vez eu morro aqui. Carinha tá lá atrás, ela ficou lá atrás, pô. Vou deixar uma bolha aqui. Pra onde vamos? É doido, ó. O Juba tá igual, ela tá com um arquinho, né, tá doido, né? E ele lá vai e ele não ia, nós vamos ficar tudo pesado aqui, rapaz. Caraca, velho. Todo mundo vai correr lentamente. Esperar um pouquinho, hein, Juba. Juba, ó. Segura aí nessa aí, hein. Ou não, ou não chegou alguma coisa. Não, eu não vou chegar, não vou chegar, eu fiquei no meio do caminho. Olha isso mesmo, pô. Não é, vai, vai, não, pessoal. Pera aí que eu tô com o peso daí, pessoal. Deveria, eu esqueço. 17. Tá, 4. Bora agora que vai esplendir. Bora, 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 bora pra próxima. Bora, bora, bora. Bora, bora. eu tava no lado eu não vi se o 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 qual vai ser a sequência quem vai primeiro segundo terceiro é o saber o primeiro eu vou ter o quarto o terceiro o 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 quase que eu mandei ela em mim mesmo o 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 que é que se não só tava derrubando crota vamos dar um tirar mais aqui opa calma não espera o melhor ele já tá chegando e já voltou Lucas vai embora agora podem ir pessoal dá só um time de paz eu tô no bicho lá que tem que ficar com 16 para dá para matar mais um cara aqui que ele vai não dá de boa dá de boa pode deixar não funcionar eu vou levar O bando vai, né? Eu vou. Só marca. Vai, pessoal. Esquerço hoje me sai de vida de novo. Morreu, morreu. Ai, que real palhaço que tá me batendo aqui. De novo, tido. Só um armamento de novo que eu tô fazendo aqui. Eu tô com a marca. E aí eu tô com a marca. Essa é uma dúvida e depois do outro, que eu tô fazendo aqui. Aí eu tô fazendo aqui. Aí, galera, tô fazendo ali uma... Tô fazendo aí? Hi-ha! Você pega isso. Ai, que foda isso aqui. Tá pegando! Transcrição e Legendas Pedro Negri